Vamos lá pessoal, deixa eu fazer uma introdução aqui, apresentar a vocês, esse é um fórum que a 2W Energia vem executando e a gente quer ampliar, que é uma questão importante para quem não sabe a 2W é uma plataforma de comercialização de energia no mercado livre, uma empresa tradicional e que agora também está investindo em geração de energia, a gente tem um primeiro projeto eólico no Rio Grande do Norte, que a gente está começando mobilização agora, então é muito importante essa live para que a nossa equipe de engenharia e implantação, eu pedi para todos ficarem bastante atentos aqui. Está todo mundo alinhado, não é Cláudio? Exatamente, a gente também é um grande comercializador de energia no mercado livre, a gente tem uma equipe de agentes autônomos nesse Brasil inteiro, temos uma plataforma digital para conversão de consumidores para o mercado livre, então aqueles consumidores que estão no mercado cativo e que queiram fazer suas simulações e migrar para o mercado livre, eles conseguem através de uma plataforma digital desenvolvida pela 2W, então é uma maneira que a gente tem de ampliar o nosso alcance para fornecer a esse consumidor menos informado, menor, eu brinco sempre que eu falo que a nossa missão na 2W é uma democratização da informação sobre o nosso mercado de energia e para isso é tão importante esses fóruns e essas lives, eu estou aqui hoje com a Tatiana, a Tatiana é uma engenheira, ela tem um canal no Instagram que eu sigo, que é o Energia GP, com bastante informação, educação, conhecimento e que esses valores se coadunam com os nossos aqui na 2W. Então antes da gente, de eu começar até essa aula, Tatiana, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência, quando você se formou, em que você se formou, quando surgiu a ideia do Energia GP e que você comentasse um pouquinho, eu sei que energia é um tema que você já passa a cobrir aí já há algum tempo, queria que você desse essa leve introdução aqui para a nossa audiência de como surgiu essa iniciativa sua. Claro, primeiramente eu queria dar boa tarde a todos, boa tarde Cláudio, o pessoal está entrando aí, eu queria dizer que é uma honra estar participando aqui hoje, ser aceitado o seu convite, ainda mais para tratar de um tema que eu considero tão importante, tão necessário para o setor, né? E eu queria aproveitar para dizer também que essa iniciativa da 2W, eu acredito que ela é primordial, essencial, essa questão de você conseguir libertar as pessoas através da educação, que é um setor elétrico, ele não é muito acessível, não é de fácil entendimento, e eu estou aí super ansiosa pela Second Wave, né? Que está para surgir aí dos dias 9 ao 13 de novembro, só convidado maravilhoso, e eu acredito assim que a educação, o compartilhamento do conhecimento, ele é primordial em qualquer área. Então, essa iniciativa da 2W me faz pensar que a 2W, nesse momento, ela deixa de ser somente uma comercializadora e passa a ser, na verdade, também um agente transformador do setor elétrico. Então, na minha visão, esse papel da 2W é super importante. Bom, me apresentando aí para o pessoal, o meu nome é Tatiana, eu tenho 24 anos, sou engenheira civil, estou me pós-graduando em gestão de projetos. Eu sempre gostei dessa parte de metodologia, técnica, ferramenta, tudo que é voltado à gestão. E, nesse contexto, eu me desenvolvi na parte de gerenciamento e fiscalização de obras. Atuei com obras de licitações públicas, obras privadas. Nesse contexto, eu aprendi a importância do planejamento, da questão do planejamento estratégico, atendia a diferentes níveis de exigência de obras, né? A gente sabe como que é em termos de prazo, custo, qualidade. E, nesse contexto, eu acabei sendo chamada, né? Recebendo a oportunidade de trabalhar com uma empresa de engenharia daqui de São José dos Campos, que é onde eu estou. O nome da empresa é Rai Engenharia. Ela estava nesse mercado de energia solar. Começou por aí, né? Como é que eu posso dizer? A minha vontade de entrar nesse setor. E essa empresa, ela fez uma parceria com uma multinacional japonesa, a Tamura, que, com o advento do crescimento do potencial do setor solar, ela teve essa integração das duas empresas. E eu pude fazer parte do tipo de novos negócios, por esse lado mais estratégico. O setor solar, ele se mostrou muito crescente, né? Em plena pandemia, muito resiliente, né? Os dados, de uma certa forma, fazem a gente enxergar como a gente tem um potencial de crescimento nessa área de energias renováveis. E, nesse contexto, no dia 27 de julho desse ano, eu fiz o perfil Energia GP, que tem como objetivo disseminar conhecimento de gestão de projetos. Então, eu tive ali a minha experiência de obra com gestão de projetos, gerenciamento de obras, e transformei um pouquinho ali da aplicações também no setor, com base no que eu fui vivenciando, com base nas obras que eu fui participando. E o perfil, ele fala de gestão de projetos e processos, né? De uma forma com que faça as aplicações práticas, para o pessoal ver que é possível você aplicar a gestão na sua empresa, no seu negócio, nos seus projetos. A gestão, ela acaba sendo vista como algo burocrático, algo chato, né? O pessoal costuma ver a papelada, ah, isso daí não é efetivo, é perda de tempo. Então, aos poucos, eu tento mostrar as aplicações para o pessoal enxergar que é possível dentro das 10 áreas de conhecimento do guia do PMBOK. Então, esse projeto, para mim... Inclusive, esse guia do PMBOK, você lançou um e-book agora, recentemente também? Lancei, exatamente. Fiz um guia do PMBOK comentado, né? Sobre energia solar. Convidei 10 profissionais, inclusive, bastantes vieram, próprios seguidores mesmo, que se comprometeram a estudar o guia junto comigo. Eu fui ajudando, fui ensinando como utilizar uma prática ou outra. E eu convidei pontualmente aquelas pessoas que são ali muito engajadas com o aprendizado para poder participar do e-book e mostrar a sua visão. Então, foi muito bacana, porque cada um acabou validando da sua área a importância que aquilo teve para ele, né? Para a sua empresa. Então, esse e-book foi muito legal. O perfil do NGGP, no geral, né? Ele tem sido, para mim, um presente, uma surpresa muito positiva. Em tão pouco tempo, eu conheci tantas pessoas maravilhosas, pessoas essenciais. Estou aqui hoje, inclusive, por conta do perfil. Então, esse perfil, ele é muito gratificante para mim. Que bacana. É um prazer, viu, Tatiana? Todo aquele que, dentro desse setor de energia, procura, de alguma maneira, levar informação, independentemente se é informação regulatória, se é informação de engenharia, se é uma informação sobre mercado mais macro. Para a gente, é muito importante isso aqui do 2W. Eu queria, antes de entrar, basicamente, nas áreas de conhecimento de gestão de projeto, que você conhece também, queria que você nos explanasse um pouquinho quais são essas áreas. Mas, assim, usando um pouquinho tudo que você já estudou e já viu, como é que você classifica a parte de gestão de projeto na engenharia brasileira, vis-à-vis o que se tem de experiência em outros lugares do mundo? Você diria que o Brasil é um país avançado nisso? Ou a gente ainda tem muito o que percorrer? Bom, Claudio, na minha opinião, até mesmo a minha empresa, hoje, que ela presta consultoria de gestão de projetos e processos, o que eu enxergo? Que a educação do Brasil, ela é muito falha. Ela deixa a desejar. Então, a empresa, ela cresce com a visão do dinheiro, cresce com a visão financeira, né? Eu vou lucrar. Mas, muitas vezes, o empreendedor não sabe nem o que é lucro ou o que vai para imposto, não sabe gerir o negócio dele. E, gerindo um negócio, você tem condições de gerir bem o seu projeto. Então, assim, o Brasil, na minha opinião, ele é um pouco falho na educação. A partir do momento que você falha na educação, o empreendedor, as pessoas envolvidas, elas não conseguem entender a importância de gerir. Para eu te dar um exemplo, né? A gente, no Energia GB, costuma fazer muitas enquetes para saber a opinião do pessoal, para a gente ver como que pode se ajudar. E, sempre, o pessoal não gosta de usar cronograma. O pessoal diz que não é necessário consultar um advogado para estudar aspectos regulatórios. Teve uma enquete que eu coloquei no sentido assim, você tem um advogado que presta consultoria regulatória para você, ou você dá um jeitinho. E a maioria votou no jeitinho. Então, assim, eu acredito que isso é algo muito cultural, o jeito de ir pelo caminho mais fácil, o jeito de deixar levar. O planejamento, ele é muito falho. Ele deixa a desejar. Então, eu parto desse princípio, que a educação, ela fundamenta o comportamento das pessoas que vão atuar, tanto no projeto, quanto nas empresas. Então, você precisa ter uma visão. A gente vai explanar aqui as 10 áreas do conhecimento. Muitas pessoas focam, por exemplo, até acabam pegando o pessoal, né? Qual que é o diferencial da sua empresa? E a pessoa costuma dizer, é qualidade. Tá, mas isso é um diferencial, ou é o mínimo que eu espero por estar contratando o seu serviço? Então, assim, a pessoa, putz, é verdade, né? Eu não tinha pensado nisso. Então, assim, do meu ponto de vista, a educação, ela falha, e, consequentemente, a gestão de projetos no Brasil acaba falhando também. É claro que tem empresas que, com o advento de tecnologia, com o tamanho das empresas, elas estão mais bem preparadas, mais bem estruturadas. A gente está falando aqui de gestão de riscos. Hoje, tem empresas de porte menor, ou médias, né? Que tem ali uma pessoa que cuida dessa área, ou, então, essa área ainda não é explorada. Enquanto outras empresas têm um departamento, um setor que calcula, que faz toda aquela questão de probabilidade, calcula impacto. Então, assim, para mim é algo ainda que não é tão acessível a todos, o quanto deveria ser, pela importância, devido à questão da base da educação. Cláudio, tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Deu uma falhada. Tá. Eu acho que esse é um fator importante, a educação, mas eu percebo uma evolução, principalmente nos grandes projetos, né? Assim, eu acho que quanto mais gente envolvida nos projetos, de maneira geral, e, obviamente, os projetos da 2W, que são projetos de geração de fonte eólica, e virar solar também, são projetos transformadores do ponto de vista de infraestrutura. Então, esses projetos têm muitos parceiros, parceiros financeiros, financiadores, e isso traz uma educação, uma exigência que faz você não, você não consegue ter jeitinho. Efetivamente, você tem que trabalhar com relatórios, cronograma, você tem uma figura, muitas vezes... E, essencialmente, acaba se tornando uma referência para as outras. Por isso é muito importante. São poucas. Acho que é importante, nesses projetos mais basilares, um pouco mais transformadores, você tem, às vezes, uma figura que tem um termo em inglês, chama watchdog, que é um fiscalizador do ponto de vista do financiador, para que você cumpra, especialmente nas cadeias eólica, principalmente, e a Solar está se formando também, o Brasil já tem um recorde importante do ponto de vista de engenharia, de fornecedores de qualidade. Por exemplo, esse primeiro projeto que a gente está fazendo no Rio Grande do Norte, o nosso fornecedor, que a gente tem um termo assinado já para começar a contratação, é a WEG, que é uma empresa com bastante relevância, muito capacitada. A gente tem ainda, estamos fechando agora a negociação do BOP civil elétrica para esse projeto, mas a gente já vê empresas locais com bastante qualidade e que irão fazer o nosso projeto, mas já fizeram outros também. Então, os próprios financiadores conhecem, investidores. Eu sinto que, obviamente, num primeiro momento, você tem um arcabouço de conhecimento nas grandes, mas esse processo, ele vai se pulverizar com iniciativas como a sua e desses profissionais que participam desses grandes projetos, que eventualmente vão abrir as suas consultorias, vão abrir as suas empresas, vão dar os seus cursos, e isso tende a se disseminar. Entrando já, sendo um aspecto técnico, Tatiana, queria que você falasse um pouquinho para a gente, se você passou um pouco das 10 áreas de conhecimento da gestão de projetos, se você pudesse dar um release para a gente do que você está falando, o que são essas 10 áreas de conhecimento de gestão de projetos. Lembrando que eu não sou engenheiro, tá? Eu sou uma administradora de empresas, então, eu lido muito com o engenheiro, eu lido muito com o engenheiro. Não, a gestão de projetos, ela tem que ser acessível para todo mundo, para todos os níveis de qualquer empresa. Bom, a gente tem 10 áreas feitas pelo Guia do Pembo, que elas são norteadas pelo PMI, que é o Project Managed Student, é uma instituição sem fins lucrativos, internacional, que direciona os gerentes de projeto no mundo todo. E esse guia, ele é regularmente revisado, né? Essas 10 áreas que ele aborda, quais seriam? A área da integração, que é a área responsável por integrar todas as outras áreas. Essa área de integração, por que ela é importante? Muitas vezes, cada um trabalha no seu setor, na sua área, mas não difusa a sua informação. Então, hoje, a área da informação, a área da econômica, da comunicação, então, é muito importante essas áreas quejam integradas visualmente, e acessíveis também para todos que estão participando de um projeto. Depois, nós temos a área de escopo. Essa área, particularmente, é a área que eu mais gosto, é a área que acaba sendo um pouco negligenciada, porque, pelo guia, você não deve fazer nada mais, nada menos do que o escopo que você acordou. E aqui, eu percebo, às vezes, que as empresas querem fazer um pouco a mais para poder agradar o cliente, para poder ter um certo, como é que eu posso dizer, uma certa boa impressão, e também tem empresas que entregam abaixo do esperado, que também não é bom. Então, assim, o escopo a mais, ele é bacana do ponto de vista de agregar valor ao cliente, porém, ele também pode ser um risco, mesmo, do seu projeto, porque quando você se compromete a entregar algo a mais, você pode aumentar os seus recursos, aumentar o prazo, então, o seu objetivo, ele não pode ser muito bem, como é que eu posso dizer, atingido, ser efetivo. Depois nós temos a área de custos, que visa você assegurar os custos do projeto, da forma que você orçou, se os centros de custos, eles vão atender durante todo o projeto, para não ter nenhum tipo de prejuízo. Nós temos também a área de cronograma, que visa você assegurar o prazo das estafas, dos milestones do seu projeto. Nós temos também a área de qualidade, que essa área é você atender a exigência do projeto, a qualidade do projeto. Nós temos empresas que cada um tem a sua política de qualidade, porém, qual é a qualidade que é exigida no seu projeto? Vou dar o exemplo aí, como você falou, da questão dos projetos que vocês estão realizando. O nível de exigência, de precisão, de assertividade, ele tem que ser muito grande quando a gente fala de projetos de serviços de engenharia. Então, assim, qualquer falha que você acaba ocasionando pode significar a perca de uma vida, por exemplo. Então, essa área de qualidade, ela está mais ligada à exatidão, mais à precisão, à assertividade. Nós temos também a área de comunicação, que é super importante em todas as áreas. Inclusive, tem uma pesquisa recente do PNMAR, que diz que a comunicação é a principal falha de um projeto, em 80% dos casos. Então, assim, é até algo meio engraçado, porque hoje em dia, meios de se comunicar é que não faltam, né? E essa área, ela acaba sendo um pouco negligenciada nos projetos. Nós temos também as áreas de risco, que é o que a gente está aqui tratando hoje, que é como você vai assegurar, como você vai gerir as adversidades do seu projeto. Nós também temos a área de aquisições, que entra a expertise da empresa no planejamento estratégico de suprimentos, de como ela vai adquirir os bens de insumos, matéria-prima do projeto. Nós temos também a área de partes interessadas, que seria o gerenciamento dos stakeholders, né? Os stakeholders são pessoas que podem impactar positivamente ou negativamente no seu projeto. Então, pode ser entidade de classe, pode ser o próprio cliente, pode ser os fornecedores. Então, é importante você gerir essas pessoas que podem estar diretamente ou indiretamente ligadas ao seu projeto. Essas seriam as dez áreas de conhecimento do guia do PMBOK. Interessante. A gente vê, Tatiana, eu queria que você abordasse um pouquinho também a relação entre gestão de projetos e um crescimento que a gente vê de energia renovável no Brasil. Obviamente, muito se fala de energia renovável, o Brasil já teve picos de investimentos em geração renovável, eu acho que a gente está se aproximando de novo disso, essa retomada econômica pós-pandemia, eu acho que o vetor renovável, ambiental e toda a liberalização do setor elétrico, trazendo mais autonomia de escolha para o consumidor, vai gerar uma série de investimentos em geração renovável, seja de fonte eólica ou solar. Estamos caminhando para isso. Exato. Então, a gente teve um dado que inclusive a nossa, a CCS publicou recentemente, que foi um crescimento de 23% de consumidores no mercado livre em relação ao primeiro semestre do ano passado. O que isso significa? Que o consumidor, de maneira geral, vem buscando mais autonomia para comprar essa energia de quem ele bem entender. Seja de um outro fornecedor no mercado livre, seja ele autoproduzindo a sua própria energia, seja ele fazendo uma geração distribuída, e aí eu queria que você... Se libertar, né? Se libertar, exatamente. Essa é a palavra, por isso que eu falo sempre, tem lá os 3Ds, né? Decentralização, descarbonização. Mas eu sempre coloco um L no final, que é o da... Vamos agora libertar todo mundo. Libertar. O consumidor precisa ter essa capacidade de escolha, né? A gente entende que o setor regulado, o setor elétrico, ele sempre foi muito regulado, ele sempre veio de uma história estatal, mas a economia moderna não consegue mais isso. Quer dizer, os custos têm que ser alocados adequadamente. Não dá para ter... Até porque os nossos produtos... Tem que ser um centro de custo para crescer de maneira sustentável, até segurar isso. E os nossos produtos produzidos aqui no Brasil concorrem com produtos produzidos em outros locais do mundo. Então, se nós não nos equipararmos do ponto de vista regulatório, nesse... Que eu acho que agora já veio esse vento de liberalização, né? no setor elétrico. Pode demorar um pouquinho mais, um pouco menos, mas consumidor é que... Estamos caminhando. Vai ter cada vez mais autonomia. E isso, os dados estão mostrando. Eu queria que você, de alguma maneira, abordasse um pouco essa questão da gestão de projetos frente a esse... Esse crescimento que a gente vê das energias renováveis, né? Qual a correlação que você faz, os riscos disso, quais os pontos de atenção? Eu queria que você me colocasse a sua visão. Bom, Cláudia, a gente, iniciando aí pelo mercado livre, pelos dados que você trouxe, né? A gente vê que essa é a maior onda migratória desde 2016, né? Então, assim, é ascensão muito rápida, tem excelente potencial a partir de energias renováveis. Eu acredito no seguinte, Cláudia, as energias renováveis, elas estão em crescente. Com isso, acaba gerando um certo nível de competitividade entre as empresas. Para as empresas se sobressaírem, elas precisam ser melhores, precisam apresentar algum tipo de diferencial. Você pode dizer assim para mim, poxa, eu sou o melhor, eu asseguro o prazo, eu asseguro a qualidade, eu asseguro o custo do seu projeto. Mas a questão de tudo isso é o como. Como que você faz? Através da gestão. Então, como é que você vai garantir a qualidade do seu projeto? Você tem que ter um sistema de gestão, você tem que ter uma abordagem, uma metodologia. E nesse contexto, eu acredito que a competitividade, ela acaba sendo uma propulsão para você sair na frente em relação aos outros, agregando um valor de fato ao cliente. Então, a gestão de projetos em relação a energias renováveis, ela faz com que a empresa aumente a capacidade dela de atender com excelência todas as exigências do mercado frente a essa crescente que ele está tendo, frente a esse potencial de crescimento. Então, assim, a gestão de projetos em relação a energias renováveis, ela está presente em todos os projetos, seja eólico, seja solar, seja de biomassa, então, biogás também. Então, assim, no geral, a gente vê a importância da gestão de projetos para assegurar que tudo saia como planejado e ainda assim a gente sabe que é muito dificultoso você planejar e não acontecer nada fora do que você planejou. Então, a gestão de projetos, ela trabalha com você planejando, identificando algumas coisas que podem acontecer eventualmente, mas você estar preparado para lidar com essas advertidades de maneira que você não comprometa o sucesso de seu projeto. Então, a gestão de projetos... Deixa eu pontuar isso, deixa eu fazer um ponto, pontuar uma coisa que você passou sobre a rigidez da gestão de projetos. Em algum momento antes você disse que muitas vezes o executor quer agradar o cliente, então ele sai da gestão, do escopo. Por outro lado, você agora comentou também uma obra, ainda mais uma obra de grande porte, por mais que você planeje, 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 podem acontecer fatos não planejados ou algo extemporâneo ali. como que um gestor de projeto lida com essas imprevisibilidades? Isso de alguma maneira tem que estar considerado na gestão de projetos? Sim, a gestão de projetos ela aborda essas 10 áreas de conhecimento que a gente estava conversando, a parte de integração, os cronogramas. O que acontece? O gerente ele tem que ter essa visão das 10 áreas, então por exemplo, meu cronograma, quais tipos de risco que eu tenho? eu tenho risco de fornecedor atrasar, eu tenho risco de de repente alguma escassez de insumo ocorrer, então como que o gestor de projetos trabalha nesse sentido? É você prevendo, já tendo uma resposta para que caso você já tenha por onde correr. E mesmo assim, como eu disse, ainda pode ocorrer alguma eventualidade, nesse contexto você ter uma equipe para montar um plano de ação, às vezes você não tem esse tempo de montar o tempo de ação, o plano de ação para corrigir aquela falha, mas independente disso, até na gestão de projetos a gente tem um evento que é a questão das lições aprendidas. O que seria isso? Durante o percurso do projeto, a equipe de gestão ela tem um registro dessas lições que vão ocorrendo para que nos próximos projetos não ocorra novamente. Então as empresas que não têm gestão de projetos, às vezes elas ocorrem algumas falhas, ocorrem algumas eventualidades com as quais elas não registram em nenhum lugar, dá o jeitinho, vai acontecer, me virei e depois não faz nada com relação a isso. Então assim, a competitividade, essa propulsão de você gerir algo, gerir o projeto, gerir o seu negócio, faz com que você também aplique a melhoria contínua de forma simultânea. então fiz o planejado, ocorreu algumas eventualidades, quais foram? Ah, foi XYZ. Essa eventualidade eu poderia ter previsto? Poderia. Não previ? O que eu fiz para conseguir resolver? Foi XY. No próximo projeto, você já tem aquele tipo de risco que você já correu no passado, você já tem a forma como você solucionou e nesse projeto você já vai saber como mitigar. Então assim, cada projeto, embora seja um serviço de engenharia, eles costumam ser muito parecidos, né? Se a gente for pensar, por exemplo, num parque eólico, a gente tem serviço de terraplenagem, tem serviço de fundação, armação, concretagem. Se a gente for construir um parque eólico aqui, vai ser dessa forma, em outro lugar vai ser da mesma forma. Só que cada projeto ele é único, ele acaba tendo alguma peculiaridade. Às vezes é em outro estado, às vezes o clima é diferente, às vezes a mão de obra, ela tem uma certa dificuldade em ser qualificada por ser de outra região. Às vezes você tem que alocar uma equipe para conseguir atender a sua demanda, atender a sua exigência. Então cada projeto, de uma certa forma, parece ser igual, mas nunca é. Então o ideal é que a sua empresa, ela tenha esse controle, esse registro, para que os seus projetos, eles sejam geridos de forma que atendam um nível de exigência muito bom, muito alto, quase beirando a perfeição, como eu disse, beirando a precisão e a assertividade, para que você consiga, de fato, dizer ao seu cliente, olha, eu consigo assegurar que o cronograma vai sair dentro do prazo, que essa obra vai ser entregue com qualidade. então a gestão de projetos, ela permite com que você registre e de fato faça acontecer essas garantias, né, do seu projeto. Muito bom. Tatiana, de maneira elucidativa aqui, me explica um pouco como que se dá o processo de mapeamento de risco num projeto. A gente tem, como eu disse, em que pese aqui na 2W, a gente tem uma equipe de engenharia muito capacitada, que já implantou projetos tanto no Brasil como fora do Brasil, eólicos, solares, e esse é um tema que eu debato muito com eles, né, sobre mapeamentos de risco, e eu queria depois até fazer uma aproximação sua com eles, mas eu queria que você explanasse aqui para a nossa audiência como que se dá essa atuação desse processo de gestão de risco. O que é isso do ponto de vista lato senso mesmo? Bom, a gestão de risco, né, ela é muito importante para gerir qualquer projeto. O que o risco ele é? Ele é uma diversidade que pode acontecer, algo fora do planejado, algo que você não quer, é uma diversidade. E o risco, ele é inerente a qualquer tipo de atividade econômica. Hoje nós estamos tratando aqui sobre o projeto de energia renovável, mas o risco, ele é pertinente a qualquer atividade econômica, né. E o risco, ele sempre é visto como uma ameaça, como algo ruim, mas nem sempre é. Vou explicar o porquê, né, se a gente for lançar um novo produto, lançar um novo serviço, a plataforma de vocês mesmo é algo novo, é algo inovador. Então, você lança no mercado com a expectativa de que, se ele der certo, é uma oportunidade de você fortalecer a sua marca, de você inovar, de você ser pioneiro em algo. Então, o risco, ele não pode, vamos dizer assim, limitar a sua empresa. Só que, ao mesmo tempo, o risco, ele é importante para você fazer esse mapeamento, essa identificação e analisar os tipos de risco para que você escolha se você quer correr eles ou não. Então, o risco, ao mesmo tempo que ele pode ser uma ameaça, ele pode ser uma oportunidade. O risco, ele deve ser identificado, então, por exemplo, eu tenho um projeto, eu vou identificar quais tipos de risco eu tenho. Se a gente for pensar aqui, por exemplo, isso é o que vocês chamam de tipologias de risco, é isso? Isso, seria você classificar os riscos. Porque, por exemplo, se a gente for fazer agora aqui um projeto de implantação de usina fotovoltaica, nós vamos ter riscos de contrato, riscos de interface, riscos de projeto, risco hidrológico, risco geotécnico, nós vamos ter várias tipologias de risco. Então, dentro de cada tipologia, o correto é você identificar quais são esses tipos de risco, você analisar eles de forma qualitativa e quantitativa, o que seria isso? É pontuar qual o peso desse risco, qual é a probabilidade dele acontecer, você classificar o nível de impacto que ele pode incidir sobre o seu projeto. Então, vamos pensar no risco de contrato, por exemplo, pode ser um risco, ser constatado como um risco, você não ter um escopo muito bem detalhado, muito bem definido, é um tipo de risco. Então, você identificou esse risco, você mapeia, analisando ele. Qual é a probabilidade disso acontecer? isso daí não tem probabilidade de acontecer, ou a probabilidade é muito baixa porque a minha empresa, ela tem um nível de exigência muito grande com relação a detalhamento, nós passamos por diversos setores, tem um setor de engenharia muito capacitado, então, ao mesmo tempo que você identifica o risco, você já vai mitigando ele no momento que você está analisando ele. Agora, vamos supor, o cliente chega para você e fala assim, eu tenho já o parecer de acesso da minha usina, eu quero contratar lá. Você adota como premissa que ele tem o parecer de acesso, mas em um determinado momento, você descobre que ele tem uma consulta de acesso. Então, assim, você tem que identificar que é um risco que você está correndo e como você vai fazer para mitigar ele, como que você vai fazer para evitar que isso ocorra e no caso de ocorrer, você tem um planejamento das respostas para cada risco que você identificou. Então, você tem lá uma lista imensa de 100 tipos de risco que você está correndo, mas para todas elas você tem um planejamento de como responder. Então, assim, é um risco, por exemplo, eu não ter mão de obra qualificada no local onde vai acontecer o meu projeto. É um risco. Como que eu posso mitigar ele? Ah, eu vou pesquisar antes, eu vou identificar antes, eu vou consultar uma empresa especializada antes. Então, o planejamento nesse caso, nessa relação com a gestão de risco, ele acaba sendo muito estratégico. Se a gente for parar para pensar assim, eu digo que as empresas elas deveriam enxergar a gestão de risco como algo muito estratégico até mesmo para o crescimento delas. Então, assim, se a gente for pensar de forma macro, tem aí questão de crescimento sustentável da empresa. Com a gestão de risco, ela consegue avaliar, prevenir decisões ruins que podem impactar na saúde financeira da empresa, por exemplo, se ela conseguir ter uma gestão de risco ali qualificada, que consiga mensurar se aquele risco vale a pena ser assumido ou não. E qual o grau de aversão de cada empresa. Tem empresa que ela é mais conservadora, tem empresa que ela é mais agressiva na questão de risco, mas é tudo uma questão de você identificar o seu lastro financeiro, identificar se a sua equipe comporta você assumir aquele risco. Nós temos também a questão da agilidade na gestão de risco, a agilidade que ela promove em você aproveitar as oportunidades de mercado. Então, uma empresa, por exemplo, que não tem uma política de gestão de risco muito bem definida, formalizada, ela depende muito de aprovações de terceiros, não tem uma autonomia para os controladores da empresa. Então, se tem uma política de risco onde já tem um processo, o processo ele permite que você corra os riscos já de acordo com a política da empresa e esse processo ele garante uma operacionalização muito mais fluida, muito mais ágil e hoje eu acredito que no nosso contexto a agilidade é tudo, você ter uma resposta rápida com uma oportunidade e identificar se pode correr ela ou não. A gente também tem a questão da credibilidade se você tem uma empresa com gestão de risco muito bem estruturada, você é bem vista no mercado, de repente a sua liquidez ela pode ser aumentada, você pode ter um crédito financeiro muito maior do que uma empresa que não tem essa política. Nós temos também a questão do controle de perdas, se você tem a gestão de risco você costuma ter mecanismo para que você evite as perdas no seu projeto, no seu negócio e além disso também a gente tem a questão de alocação de capital. Quando você tem uma gestão de risco muito bem fundamentada, você consegue alocar recursos para cada risco que você está assumindo, de modo com que você não comprometa o capital da sua empresa, não comprometa o fluxo de caixa, a questão de centro de custo. Então, na minha concepção, a gestão de risco ela aborda tudo de uma forma muito estratégica. Eu concordo, acho que o top management das empresas de maneira geral tem que estar muito envolvidos nessa questão de gestão de risco, porque a minha experiência diz que às vezes se faz uma confusão, porque a gestão de risco não é para você não correr risco, é para você quantificá-lo. Exatamente, é para você correr seguro. É isso, há riscos que não se deve correr e há riscos que se pode correr, é questão de você ter saídas ou como mitigá-los, mas é importante esse mapeamento porque efetivamente há riscos, eu sempre uso como exemplo o que aconteceu em Brumadinho, há riscos que não se deve correr, porque o dano, mas é 0,01%, mas se acontecer acabou o seu problema. Mas não tem que correr. Probabilidade, não é, Cláudio? Exato, exato. Tatiana, eu lendo o seu canal e sendo um seguidor, algumas coisas me chamaram a atenção, eu queria te pedir para você me explicar o que são. O que é fazejamento? Fazejamento, ai meu Deus, olha, esse post foi muito engraçado, porque teve muitas pessoas que se identificaram, né, e vieram falar comigo, poxa, não tinha pensado nisso, esse post foi um tapa na cara. O pessoal tem o costume, né, de falar que faz planejamento, mas não faz planejamento, ocorre fazejamento. O que é isso? É você fingir que planeja algo e tá ali, né, não, tá tudo planejado, tá tudo sob controle, mas na verdade você tá fazendo ao mesmo tempo que planeja, então não é planejamento, né, você tá correndo o tempo. Inclusive, a gente, pra elucidar esse termo, né, a gente acabou falando sobre questão de viagem, né, a mesma coisa que você falar, olha, eu vou viajar, vou pra Recife e você vai pro aeroporto, não sabe que horas que é o voo, não sabe onde você vai ficar, não sabe nada. Então você vai pro aeroporto, vê lá, tá disponível a tal horário, você entra no voo, você chega lá em Recife, não sabe pra onde vai, você escolhe um hotel aleatório e isso não é planejamento, né, isso é você fazejamento, você fazer algo sem ter planejado e no decorrer de ir fazendo. Isso não é saudável, não é bom, faz você ter um custo elevado do seu projeto, faz você, de uma certa forma, perder tempo, porque você fica ali na tentativa e erro. De repente, você vai no aeroporto e encontra um horário próximo e vai ali daquele momento, nesse exemplo. Mas também pode ser que não tenha voo disponível naquele dia e você fica ali aquele tempo todo lá parado. então eu dei esse exemplo, né, pro pessoal entender que fazejamento não é a mesma coisa que planejamento. Com o advento aí do WhatsApp, é muito comum, as empresas, não, tá tudo planejado, já falei com fulano lá no WhatsApp, já mandei, e ainda usa como argumento pra justificar, mas eu te mandei um WhatsApp, na hora que você vai ver, mandou o WhatsApp meia-noite, onze horas, e dizendo, olha, mas eu planejei, eu falei pra não esquecer. Então, assim, é algo tão importante, né, eu tentei de alguma forma trazer ali um pouco de, como é que posso dizer, de leveza, né, pra esse termo, pra que o pessoal consiga entender e aplicar isso também nos seus projetos, na sua empresa. Entendi. Uma outra coisa que me chamou a atenção, um post que você fez, sobre, você faz uma correlação com uma sala de guerra, né, você coloca o War Room, queria entender como que isso se dá na prática, qual que é a sua visão sobre isso, o que que você quis dizer, que pese eu tenha visto, mas só pra que a nossa audiência aqui divida esse conhecimento. Eu vou se dar. Bom, o War Room, ele é uma sala de guerra, né, que é com o intuito, assim, vamos supor que a gente tá aqui fazendo um projeto com a 2W, e nós temos uma sala de guerra pra tratar desse assunto, desse projeto. Então, assim, até fiz uma correlação com séries de filmes policiais, né, por exemplo, a gente costuma ver aquela sala que tem foto de todo mundo que tá envolvido no caso, um mapa de onde é tudo ocorreu, você consegue ver fatos, um mural, tudo bem visual, e as pessoas que entram naquela sala, elas discutem somente os assuntos daquele projeto, daquele caso. E elas ficam ali tão vidradas, né, que aquela sala toda visual, ficam tão vidradas que elas se comprometem, a produtividade realmente aumenta, as pessoas já sabem que entrando naquela sala, nenhum outro assunto é permitido, a gente vai falar sobre aquele projeto, e você olha pra um lado, tem lá a fotinha de alguém, e você olha pro outro, tem lá projetos e projetos, olha pro outro, tem um cronograma, então, assim, é uma prática que eu, inclusive, recomendo. tem empresas que usam a sala de guerra pra você fazer um problema, falar sobre um problema, né, então, olha, sei lá, uma torre eólica caiu, vamos sentar aqui pra conversar sobre isso que aconteceu, e todo mundo tá aqui, só sai daqui se resolver esse problema. Ou ainda tem empresas que são projetizadas, né, a estrutura organizacional ela é projetizada, então, ela trabalha por projetos. Então, tem empresa que por projeto faz a sua sala de guerra, né, e as pessoas que trabalham nela, elas trabalham mais motivadas, elas ficam mais empenhadas em resolver o caso, né, por isso que no post eu acabei elucidando com casos policiais, por exemplo. Entendi. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Tatiana, um pouco sobre a transição energética. Na sua visão, como que o Brasil se situa nisso hoje, como que a, essa big picture, como que você analisa esse processo que vem acontecendo no mundo e no Brasil, como que nós estamos em relação à transição energética? Bom, nesse, pra responder essa pergunta, eu vou até usar um pouquinho da Joy, né, que ela é uma excelente profissional, muito inspiradora, inclusive, boa parte, né, da vontade de fazer o EnergiaGP veio também do perfil dela, é verdade, ela é uma excelente profissional, e nesse contexto, né, da transição energética, eu costumo dizer que a gente tem que se preocupar mais com o progresso do que com a velocidade, é claro que a velocidade importa, mas a gente vê que aos poucos está ocorrendo, está evoluindo, e a gente está inserindo nesse contexto, participando, sendo ativo, eu acredito que a transição energética, a questão da indústria 4.0, a questão de você estar também no mercado livre, de fato, libertando pessoas ali pra poder estar escolhendo, então, assim, a questão da transição energética, eu acredito que é um progresso, um processo que nós estamos passando, que poderia estar mais, como é que eu posso dizer, mais acelerado, porém, eu fico contente, de certa forma, de ver que está progredindo aos poucos. Entendi. Eu queria te fazer algumas perguntas aqui, não só que eu me preparei aqui pra fazê-lo, mas de algumas pessoas da nossa audiência aqui, então, deixa eu só ler aqui, a pessoa que, o Flávio, o Flávio pergunta assim, experiência do empreendedor em obra de porte semelhante, como a experiência do empreendedor em obras semelhantes, pode mitigar os riscos de execução de um projeto. Qual a estrutura interna de suporte necessário? Eu creio que ele está querendo dizer, um empreendedor que já fez o mesmo tipo de obra, como pode mitigar os riscos de execução e qual a estrutura interna de suporte necessário para um projeto? Bom, eu costumo dizer que as pessoas enxergam gestão de projetos nas 10 áreas, já imagino, eu vou situar uma pessoa para cada área, vai ficar um setor para cada área, não é exatamente isso, né? Inclusive, em gestão de riscos, tem empresas que posicionam somente uma pessoa para gerir o risco por uma questão de confidenciabilidade, uma questão, assim, também de custos, porque os profissionais dessa área, eles costumam ser muito onerosos devido à alta capacitação que eles têm que prover para poder auxiliar, então, assim, se você tem, você é empreendedor, tem lá os seus projetos, você pode começar com uma estrutura de uma pessoa que fica ali visualizando, acompanhando, eu bato muito na tecla de que medir e controlar e controlar e medir, então, se você não sabe para onde está indo os seus custos, se você não sabe quanto tempo você leva, e eu falo até em questão de horas mesmo, quantas horas você leva para fazer uma visita técnica, quantas horas você leva para instalar os seus módulos fotovoltaicos, quanto tempo leva em média o seu projeto de parque eólico, se você não sabe essas métricas, você não está controlando nada, então, eu costumo dizer que você tem que ter esses indicadores, até dei alguns exemplos no perfil em questão de indicadores comerciais, indicadores financeiros, e eu elucidei para o pessoal, como é que você sabe que você está bem financeiramente, sua conta está zerada, sua conta tem alguma coisa, é um indicador, então, respondendo a pergunta do Flávio, não é necessário uma estrutura grande de profissionais, é necessário uma pessoa que fica empenhada em monitorar, em controlar de fato, e nessa área de mitigar riscos, é uma área que realmente depende muito do histórico da empresa, do histórico que ela vai desenvolvendo, é óbvio que ela pode fazer um benchmarking ali, de pesquisar o que outras empresas passaram, para poder aprender junto e aplicar no negócio dela, mas não é uma estrutura de sete cabeças que precisa ser implantada para conseguir mitigar riscos de execução principalmente. uma outra colega aqui, uma da Marilise, pergunta o seguinte, ela se refere, eu vou tentar reduzir aqui a pergunta, mas ela se refere a um aspecto fundiário, os projetos de geração renovável, sejam eólicos ou solares, muitas vezes eles têm esse aspecto fundiário de negociação de uso da terra, ela me pede de maneira concisa aqui para você dar uma abordagem sobre os riscos que existem nessa questão de negociação com os proprietários de terra onde o projeto seja eólico ou solar será instalado, qual que é a sua visão de risco disso? Eu não entendi a pergunta, só na parte de negociação de? É, de dar terra, porque eu estou entendendo aqui pelo que ela pergunta, negociação com os proprietários das terras onde o projeto será instalado, o empreendedor tem contrato com direitos de uso da terra, na visão dela, acho que é uma pergunta, acho que ela se refere que isso pode ser um risco, qual a importância dos prazos de vigência contemplados nesses contratos de uso da terra? Mas assim, de maneira geral, do ponto de vista fundiário de uso de terra, seja um projeto eólico solar, esse é um dos fatores de risco que deva ser olhado, qual que é a sua visão? Bom, na minha visão, Cláudio, é assim, quando a gente vai se propor a fazer um projeto, a executar um projeto, a gente já sabe as peculiaridades que ele pode ter. Então, por exemplo, se a gente for implantar um parque eólico que seja, eu vou precisar saber se aquela área pode, qual a documentação, qual que é o projeto executivo, qual a empresa vai ficar responsável pela execução, qual a empresa vai ficar responsável, às vezes o contrato é epecista, aquele contrato que gere todas as atividades inerentes da obra, com várias participações diferentes, e nesse contexto, eu acredito que deve ser avaliado a questão do escopo estar bem detalhado, vir acompanhado de uma matriz de responsabilidades, por exemplo. Então, o que seria essa matriz de responsabilidades? Vou dar um exemplo aqui para elucidar, assim, para essa visão, né? Se a gente for parar para pensar, uma empresa, ela fala assim, olha, é meu escopo, é minha responsabilidade fazer o lançamento de cabo. Só que aí, na hora de você ir lá verificar, a empresa fala, mas não era meu escopo escavar as valas para serem lançados os cabos nela. Então, quando você faz uma matriz de responsabilidade, é você listar todas as responsabilidades que vão ser inerentes ao projeto e quem vai ser responsável pelo quê. Então, nesse caso, por exemplo, quem vai ser responsável por cuidar desses aspectos aí? Vai ser o cliente, vai ser ela, vai ser algum agente, algum consultor do cliente. Então, nesse contexto, ele deixa de ser um risco, você acaba mitigando uma forma de dizer que você não é responsável por aquela atividade. E se você for, você se planejar para conseguir atender aquela exigência, aquele escopo. Entendi. Do ponto de vista de logística de um projeto de implantação, a gente está se referindo aqui aos projetos de implantação de geração de energia renovável, mas eu creio que isso pode se aplicar a outros tipos de obra. questões logísticas que podem afetar a execução do projeto, como mitigar na sua experiência, como que você entende isso? É um risco elevado, essas questões logísticas? Conta um pouquinho para a gente como é que você enxerga essa questão. Bom, eu sempre costumo dizer que essa parte de logística, ela faz muito parte do planejamento, não entra só na área de aquisições, né? Porque, o que acontece? Quando você descobre que a obra do seu projeto vai ser em determinado local, você já tem que estudar o local, as vias de acesso, se tem fornecedor perto ou não, se é próximo de centro urbano ou não, se é numa região mais afastada. Então, assim, é um risco você ir para uma área afastada? Pode ser, mas se você se planejar para atender essa peculiaridade do projeto, ele deixa de ser. Então, na minha visão, nessa área de logística, nessa área de suprimentos, a forma de você mitigar o risco é você se planejar, estudar o local, estudar aquela área, de forma com que você consiga enxergar como você vai atender aquelas especificações. Então, por exemplo, a gente passou agora por uma pandemia, né? Muitos projetos, não estava previsto que ia surgir essa pandemia, inclusive ocasionou muitos atrasos de fornecedores, ocasionou também escassez mesmo de matéria-prima. Então, nesse sentido, você está vendo que não vai dar para atender aquele prazo que você previamente determinou quando ainda não tinha uma pandemia, mas então você, como é que você vai mitigar? Ah, eu vou contratar de uma empresa X uma parte, a outra empresa também vai ceder uma outra parte. Então, assim, eu costumo dizer que o pessoal não pode ter uma síndrome de bombeiro. O que seria isso? De repente, tudo vira urgente e tudo vira crítico. Você não consegue mais ser racional, você vai para o lado emocional e acaba agindo sem pensar. Então, assim, você tem um risco, você vai planejar como você vai evitar ele. Se o risco, que é uma diversidade, ele foge da sua alçada, você ainda continua planejando como você vai solucionar ele, como você vai solucionar essa diversidade. então, a logística, ela é uma etapa fundamental, super importante, mas eu acredito que a melhor forma de mitigar ela é você usando mesmo o planejamento estratégico. Entendi. A gente tem mais seis minutos, eu queria, porque se não o Instagram cai, mas eu queria abordar com você alguns temas ainda. Eu vi um post de seu outro dia falando sobre teorias, teoria Y, teoria da expectativa, eram quatro teorias, se eu bem me recordo. Fala um pouquinho para mim o que são, um leigo, porque eu sou um administrador, não sou um engenheiro. O que são essas teorias na gestão de projetos? Na gestão de projetos, envolve, ele é estritamente envolvido por pessoas, qualquer projeto envolve pessoas. Então, assim, nesse post eu falo da questão do que motiva as pessoas, como você gere as pessoas. Então, nesse sentido, tem algumas teorias que apontam, por exemplo, que as pessoas elas são regidas por insatisfações. Então, por exemplo, eu estou insatisfeita aqui com o meu trabalho, então eu vou conseguir fazer algo através dessa minha insatisfação, por exemplo. Então, assim, se você vai por essa linha, por essa teoria, você consegue estudar se a sua equipe ela está enquadrada nisso. porque, o que eu costumo dizer, a gestão de projetos ela tem que ser adaptada para ela ser efetiva. Tem outras teorias, por exemplo, que é uma, como é que eu posso dizer, uma teoria mais, mais rígida, né, daquela com a qual, assim, você foi contratado para fazer, eu te contratei, então você tem que fazer. É um combinado não sai caro. Mas será que isso é efetivo para você ter os resultados com a sua equipe? Eu até brinco no post, por favor, não siga essa teoria, porque eu acredito que é uma teoria muito arcaica. Hoje em dia, as empresas, elas estão preocupadas em reter talentos nas suas empresas. Então, é você valorizar cada profissional que tiver em cada área, é você se basear, sim, também, nessas teorias, né, de você pensar se o seu colaborador, ele quer estar lá ou não. Você também precisa ter uma visão estratégica, uma das teorias também fala, no sentido de você saber o que você quer para a sua empresa, o que você quer para o seu projeto. Um exemplo que eu costumo dar, por exemplo, eu estou perdida na rua. De um lado, tem uma pessoa que sabe o caminho, sabe onde chegar, sabe me dizer como chegar, e do outro lado, tem alguém que não sabe, mas está assim, vamos descobrir junto. Então, evidentemente, o colaborador, ele prefere ir com aquela pessoa que sabe o caminho, que sabe onde quer chegar, porque você acaba pensando, poxa, esse caminho combina comigo, esse caminho é o mesmo que eu quero traçar, então eu vou seguir essa pessoa, vou ver onde ela quer chegar, o que ela precisar de suporte, eu vou dar, e já a outra que está ali, vamos descobrir junto, é um caminho incerto, é um caminho que você não sabe no que vai dar. Então, eu costumo dizer que as pessoas, elas podem ser regidas pela insatisfação, mas você também tem que ser regido por algo, você no cargo de liderança. O líder, na minha visão, ele tem como papel orientar, disseminar um conhecimento, orientar uma pessoa, dirimir ela para algum caminho. Se a pessoa não faz isso... É, eu estou preocupado aqui porque acho que vai cair em dois minutos aqui essa questão da uma hora do Instagram, eu queria te... o tempo passou rápido. Como que a gente faz para ganhar, as pessoas que estamos assistindo para ganhar um e-book seu, como que elas devem fazer? Bom, é só ir lá no perfil do EnergiaGP, lá na bio já tem um link, é somente clicar, você coloca o seu nome lá e já consegue baixar. É automático, é gratuito, inclusive, queria agradecer todos que colaboraram com ele, que participaram dele. o e-book tem como objetivo disseminar o conhecimento das 10 áreas de uma forma sem ser cansativa, você viu o e-book, tentei ao máximo deixar ele bem elucidado para que ele seja efetivo. Sem dúvida. Tati, deixa eu te agradecer bastante, acho que essa é uma primeira conversa de outras que virão. Aqui na 2W a gente tem essa cultura de levar informação, é só com informação que a gente vai ter um país mais sustentável lá para frente, a gente precisa formar os nossos profissionais, a gente precisa se reconstruir também. Eu fico feliz de ter uma mulher liderando um tema desse, esse é um tema importante também aqui na companhia, na 2W, a gente procura, hoje 45% já do nosso contingente são mulheres. Eu vi em uma outra live que você disse que a meta é 50, né? Exato, estou tentando, mas eu tenho que priorizar o conhecimento, porque eu acho que a gente tem que priorizar o conhecimento independentemente do sexo e da outra. Mas eu acho muito importante, eu acho muito importante, Cláudio, uma empresa do tamanho da 2W promover essa equidade de gênero, nesse processo de transição energética que a gente está, participar, fazer ativa a participação das mulheres no mercado de energia renovável, no setor elétrico. Então, até parabenizo você, parabenizo a 2W por essa política, por demonstrar essa vontade. Tchau, tchau.